Aplausos Aplausos Onde vem do meu crush Das minhas amigas Tá tudo favorável Se quer saber O mundo é tão grande E acho alguém igual você Tenho amigos É isso que importa E gente falsa Comigo não cola Então assim Já tá passando a hora Pode parar Aproveita e vai embora Tenho amigos É isso que importa E gente falsa, comigo não cola Então assim, já tá passando a hora Pode parar, aproveita e vai embora Todo mundo vai! Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Não tenho amigos, é isso que importa E gente falsa, comigo não cola Então assim, já tá passando a hora Pode parar, aproveita e vai embora Ah, ah, ah Ah, ah, ah Pode parar agora Ah, ah, ah Ah, ah, ah Aproveita e vai embora BFDB OK